Pessoal, olha só que bacana, eu já estou aqui na tela do meu computador em uma lista de cupom de desconto do Trocafai atualizado. Esse aqui é o site do Cupom99. Cupom99 é um site de cupom de desconto parceiro do Trocafai. Então aqui todos os meses você consegue cupom para o Trocafai atualizado, ofertas, promoções. Eu vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado, certo? Mas não clica nesse link ainda, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus, ok? E na descrição do vídeo, aqui abaixo, eu também vou deixar para você o link dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Então o Cupom99 tem grupos também, você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a cupom de desconto, ofertas e promoções. Tanto para o Trocafai, como também outras lojas da internet, ok galera? Então no momento tem disponível, lembrando que nós estamos no mês de novembro de 2023, que é o mês da Black Friday, então vai chegar muitas promoções. Porém no momento nós temos disponível é cupom para o Trocafai de 5% de desconto dos smartphones selecionados, tá? Para pegar o cupom é só clicar em ver cupom e tem outros dois links para ofertas de iPhone e pagamentos pelo Pix mais barato, com 10% de desconto. Eu coloquei aqui no meu carrinho, galera, o cupom em um iPhone 13, tá? Ganhei o total aqui de R$376,00 de desconto no cupom, tá? Quase R$400,00 de desconto, beleza? Eu vou deixar para você também, galera, aqui no link do comentário fixado, cupom de desconto de loja bônus, tá? Que são os cupons da Amazon, Kabum, Terabyte e Pichal. Cupom 99 tem parceria com essas lojas também, tá? E tem cupons bem legais também. Aliás, hoje o cupom 99 já é um site de cupom de desconto, ofertas e promoções. Parceiro de quase mil lojas da internet. Então, você consegue cupom, oferta, promoção para um monte de loja, além do TrocaFaz, certo? Então, todos os links que você está buscando, descrição, comentário fixado, é só estar clicando. Qualquer dúvida em relação ao vídeo, comente aqui abaixo nos comentários, que eu estarei te respondendo na medida do possível, certo? Então, deixa o like, galera, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e tamo junto!